É tudo quatro, quarenta e quatro, 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 é tudo, é... É, já inventou moda, já! O cara tá no show já, né, mano? Tá ruim pra nós aí, já! Obrigado pelo apoio aí, Piazão! Tamo aí! Nossa, é nóis! Gravar essa viola aí! O som tá bonito, hein? Ah, uma, uma, uma! Uma, uma, uma! Perdão! Ah, de boa? Dá só uma ali no final, esqueci! Isso, aquele último compasso na convenção, nota fundamental! Vai! Parece fácil! Parece fácil! Duas notas, parece fácil, você é louco! Aqui vamos! Bora! É tudo quatro, tá? Bora! Vamos fazer igual a gente fez na sua casa lá? Vamos gravar os dois versos e depois a gente grava só os refrões. Pode ser? Nossa, eu acho que ficou muito bom, hein? Tá bom? Bora fazer esses refrões, cara! É tudo quatro! É tudo quatro! É tudo quatro, é tudo quatro! 44, 44, 44, é o da costa! É tudo quatro! 44, 44, 44, é o da costa! É tudo 4, é tudo 4, é tudo 4, 44, 44, é o da Costa, é tudo 4, 44, 44, é tudo 4, é tudo 4, é tudo 4, vai no Costa, a gente vai ganhar, o progresso é certo é só acreditar, pra vereador vai no perder, que há. Agora é questão de sentar e alinhar as coisas, o tamanho do negócio, gostei, 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 curti. Bom, agora no conforto da minha casa, eu separei aqui 4 tópicos pra deixar aqui o passo a passo de como produzir um Digo de forma mais clara pra vocês. O primeiro deles é o briefing, a reunião com o cliente. Dentro desse briefing, eu separei aqui algumas perguntas que você não pode deixar de fazer. Por exemplo, quais menções não podem faltar no Dingo? Por que quais menções? O cliente vai querer colocar o número? Vai. Que número que é? Ele tem alguma frase que ele usa, uma frase de impacto que ele sempre tá falando nas redes sociais? Tem? Ah, que frase que é? É essa aqui. Então você tem que estar atento a isso. Então existem algumas menções que não vão poder faltar nesse Dingo e você como produtor precisa perguntar pro seu cliente. Outra pergunta legal é, você tem alguma referência? Você já ouviu algum Dingo legal que você curtiu, que você gostou, que você acha maneiro? Ah, ouvi, ó. Ouvi desse aqui, desse aqui, desse aqui. Então você já vai sabendo mais ou menos pra onde que o cliente quer caminhar. Se é um Dingo popularzão, se é um Dingo mais de rock, se é um Dingo chicletão. Enfim, o próprio cliente ele já vai te dando o norte pra você seguir. E outra coisa que eu sempre pergunto é, quantas versões você vai precisar? Por que que eu sempre pergunto isso? Porque já aconteceu de eu produzir Dingo e a gente fazia ali a música de um minuto pro cliente. Aí o cliente, depois de pronto, ele ia chegar pra mim e falar assim, agora eu quero uma versão dessa de 30 segundos. Pô, mas não tinha sido acertada essa versão de 30 segundos. Então aí quando você vai cortar a música em 30 segundos, perde um refrão, perde um pedaço de uma música, aí não fica legal. Então você tem que fazer a construção da música pensando nisso. Então por isso que eu pergunto, quantas versões você vai querer? Ah, eu quero três versões. Um minuto, 30 segundos e uma versão só instrumental pra eu poder usar no fundo, de música de fundo de vídeo. Pô, show. Alinhou isso aí? Cara, alinhou isso aí e a gente pula pra etapa 2, que é a etapa de orçamento. Orçamento, bom, eu mando esse orçamento em formato PDF pro meu cliente, eu mando num papel timbrado. Esse papel timbrado tem o meu nome, tem o meu CNPJ, tem endereço, tem telefone, tem e-mail. Também vai o nome do cliente, vai o número de orçamento, vai o serviço ali discriminado, bem certinho. O que é, quantas versões o cliente vai receber, em que formato esse cliente vai receber. É muito importante você deixar o orçamento dessa maneira. Por quê? Porque você vai precisar emitir uma nota fiscal depois. E nessa nota fiscal vai ter que conter todas essas informações que estão no seu orçamento. Justamente porque, por algum motivo burocrático da parte do cliente, eles precisam anexar isso junto à sua nota fiscal e o orçamento. Por quê? Eles têm um fundo eleitoral, que é um dinheiro, que eles usam dentro desse período. E esse dinheiro, ele precisa ser justificado. Então, eles receberam lá, digamos lá, mil reais e você cobrou cem reais no seu dingo. Tá lá, cem reais, tá bem certinho lá. Tá aqui o orçamento, tá aqui a nota fiscal. E cem reais desse dinheiro foi utilizado para a produção de um dingo. Beleza? Feito isso, você manda para o seu cliente e aguarda a aprovação. Passo três. O cliente aprovou o seu orçamento, então agora a gente passa para a produção. Produção musical, ela está dividida aqui em três partes. São elas, composição, pré-produção e a parte de estúdio. A composição, o que é? O cliente aprovou, cara, precisou construir a letra desse dingo. Então, o que eu fiz? Eu liguei para o meu amigo Jonatas, falei, cara, tem um dingo assim, assim, assado, desse jeito aqui, parará, parará. E o cliente quer isso, isso, isso e isso, e o cachê é isso, isso e isso. Topa? Topo. Beleza. O que você faz? Você manda para o seu compositor todas aquelas menções que não podem faltar no dingo, para que ele possa fazer a letra colocando essas menções. O número dele, a frase de impacto, enfim. Parte B, pré-produção. A pré-produção é uma etapa valiosíssima, porque é onde eu sento com o meu compositor e a gente grava ali uma voz e violão para a gente poder mandar isso para o cliente. Essa voz e violão a gente manda um arquivinho simples mesmo, sem nada de produção, de mix, nada, e o cliente ele vai poder, ele vai ter o primeiro contato da letra, daquela composição com a sua música. Por que eu não gosto de mandar a letra? Porque quando você manda só a letra, o cliente ele vai ler do jeito dele. Então, talvez não fique tão legal assim, sabe? Porque na música, a letra ela é de um jeito. Aí o cliente lendo uma letra, pode ser que ele não goste tanto como ele goste ouvindo a música. Então, o cliente ouviu essa versão, essa pré-produção. E falou, cara, ok, é isso aí, vai para cima, legal, gostei. Aí a gente entra na parte de estúdio. Parte de estúdio, o que que é? A gente começa gravando a bateria, que foi programada, porque não tem a bateria de forró. Percussão, efeitos, baixo, violão, guitarras, as vozes, no caso desse jingle foram três vozes. Aí vem a parte de mix e master. Então, são várias etapas que acho que muitos desconhecem. Acham que é algo simples, algo tranquilo de ser feito. Mas que toma bastante tempo e é bem complexo. Vamos para a etapa 4, que é a entrega final. Bom, tudo gravado, mixado, bonitinho, a gente vai para a entrega. O que que eu entrego? Aquilo que foi combinado lá no briefing. Então, o cliente me pediu a versão 1 minuto, 30 segundos, instrumental, Paraná. Beleza, você vai entregar esses arquivos. Eu gosto de entregar como? Em MP3 e Wave. Então, ele vai ter um arquivo de alta qualidade e ele vai ter um arquivo bem mais leve para ele, sei lá, mandar por WhatsApp, mandar para usar da forma como ele quiser. Feito isso, claro, você agradece, você manda os arquivos, você agradece, você demonstra uma gratidão para o seu cliente e mantenha um bom relacionamento com ele para que no futuro você possa fazer mais negócios. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor para você de como que a gente faz um jingle por aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui. Me chamo Vitor Zabreno e até o próximo vídeo.